Agriãozinho refogado para o seu almoço. E olha que cor linda, ele tem que ficar com essa cor bonita. Fica assim, deixa ele verdinho, tá? Cozinha muito não. Olha que bonito. Isso aí. Gente, tudo bem? Tudo. Hoje eu vou fazer para você, aqui no Criar no dia a dia, agrião refogado. Me pediram para fazer um agrião refogado. E eu vou passar para vocês como eu faço aqui em casa, tá bom? É rapidinho, fica uma delícia. É rapidinho. Aqui eu tenho já o agrião lavado direitinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou picar ele direitinho e vou refogar. Tá bom. Deixa eu arrumar aqui, vou picar e já volto. Eu gravo. Olha, já temos aqui o nosso agrião picadinho. Então, você põe um talo e tudo, tá? Não desperdiça nada. Nada. Isso, agora eu vou ali para a panela. Tá bom. Aqui eu já coloquei um fio de azeite. Aquele tempero que eu ensinei a fazer no canal de alho e cebola. Deixa eu limpar. Tempero Coringa, gente. É uma maravilha. Precisou, é só usar. Sim. Já deu uma leve dourada, né? Depois de douradinho, assim, você vem com o seu agrião e vai... Sacando dentro. Refogando. Sim. Não tem segredo. Fica uma delícia. Fica mesmo. Porque às vezes você só faz agrião na salada, na rabada, né? É. Mas assim, refogado, fica uma delícia. Com feijão, é tudo de bom. É muito bom mesmo. Você pode fazer um inglêsinho, um angô. Enche a boca da água. É, com carne moída. Fica tudo de bom. Gente, isso com carne, esse agrião refogado com carne moída. É uma delícia. É de Deus, hein? É top. Ficadinha de sal. Isso. Assim. Você tá vendo? Vai que fica gostoso. Uhum. E o cheirinho? Muito bom. Se tem muita gente em casa, faça a receita dobrada, tá? Isso. Porque ele vai murchando. Vai. Você faz assim, ó. Dá aquele susto no seu agrião. É só um susto, hein? É só um susto, olha. Agriãozinho refogado para o seu almoço. E olha que cor linda. Ele tem que ficar com essa cor bonita, hein? Fica assim, deixa de verdinho, tá? Cozinha muito não. Olha que bonito. Isso aí. E está pronto o nosso delicioso agrião refogado. É um almoço, hein? É pra aquela menina que pediu, que eu esqueci o nome. Está aqui, viu? Até o próximo vídeo. Beijinho no coração. Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto